No dia 15 de novembro, em todos os anos no Brasil, se comemora a proclamação da república. Não sei porquê. Pobre brasileiro é enganado desde que existe o Brasil. República significa bagunça. Precisa falar mais? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Essa é uma data para ficar no esquecimento. Principalmente a data de 15 de novembro de 2002. Naquele fatídico dia, o cancioneiro caboclo escreveu em uma de suas páginas, não com tinta, e sim com lágrimas. Naquele dia, silenciava para sempre a primeira voz mais alta do rádio brasileiro. Fura convocado pelo Cordeiro Onipotente a subir mais um degrau na escada da vida, o Leôncio da dupla Leôncio e Leonel. Sim, pois para nós, fãs e adeptos da canção cabocla, Leôncio não morreu. Apenas foi residir no pavimento superior e hoje canta ao lado de Deus. Os irmãos Leôncio e Leonel nasceram na região de Bariri, São Paulo, onde as famílias vivem até hoje. Leôncio se chamava Benedito Leonel. No transcorrer da carreira, a dupla que ia para São Paulo apenas para gravar seus discos, e logo retornava à terrinha querida, resolver um dia com as famílias se mudarem para Londrina, no Paraná, onde lá permaneceram por cinco anos. A terrinha dourada, no entanto, os chamou de volta. No início dos anos 60, a gravadora Chantecler tinha como diretor artístico o mito Ted Vieira. Nessa gravadora, a única que até então havia aberto as portas para a música sertaneja e apostado nela, só gravaram as melhores duplas, só gravavam as melhores. E eram somente quatro duplas. Tonico e Tinoco, Vieira e Vieirinha, Zico e Zeca, e quem mais? Leôncio e Leonel. A cada disco gravado, a cada LP trabalhado, uma avalanche de sucessos. Até os dias atuais, e com certeza para todo o sempre, profundamente sentimos a falta do grande ídolo Leôncio. Uma família numerosa, a família Leonel. E na região de Bariri, é tida e a vida como um patrimônio histórico. Eu, eu particularmente, tive o prazer em me tornar amigo de um dos filhos do Leonel, o Laudecir, que apresenta o seu grande programa na Rádio Cultura de Bariri, em todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Inclusive tive a honra de um dia ser entrevistado por ele, em um de seus programas, ao vivo naquela emissora. Laudecir, com seu irmão Laudenir, renderam uma homenagem póstuma ao tio Leôncio. Eles, que não quiseram seguir a carreira de violeiros como fizeram o pai e o tio, reúnem muito talento e todos os demais predicados, para se assim o quiserem. Eles fizeram e gravaram uma música e cantam com vozes tristes e melodiosas, mesclada ao dom e ao talento que Deus lhes deu. Parece que, dizendo assim, Leôncio e Leonel continuarão para todo o sempre nas veias de seus descendentes. Ouçam comigo, com muita atenção, meu grande amigo Laudenir, para quem mando agora um forte abraço, cantando com seu irmão Laudenir, deles mesmo, homenagem ao Leôncio. Depois que você partiu, O sertão entristeceu, ao pegar nessa viola, Como dói o peito meu. Junto com o pai Leonel, Muita alegria nos deu, Mais um dia foi embora, Canta pertinho de Deus. Nessa vida tudo passa, Passou o destino seu, Uma viola esquecida, Lá no canto emudeceu, Nunca mais ela tocou, Igual o parceiro seu, Desde o dia que foi embora, Canta pertinho de Deus. Dia quinze de novembro, Não teve quem não sofreu, Até mesmo a passarada, Lá na mata se encolheu, Oh, sabia cantou triste, Prevendo o que aconteceu, No dia que foi-se embora, Canta pertinho de Deus. Cada um tem uma missão, É sina que Deus nos deu, A sua foi de cantar, Alegrando os vanceiros, A minha voz embargou, É a saudade que doeu, Fique em paz, oh Leôncio, Cantando perto de Deus. E nós ouvimos aí o Laudecir e o Laudemir, Que são os filhos do Leonel, Cantando em homenagem póstuma, Homenagem ao Leôncio. É, rapaz, é a vida, né? Fazer o quê? Fui embora muito cedo, Deixou muita saudade, Nosso grande amigo Leôncio, Grande particular amigo da gente, Leôncio, Leonel, Toda a família na região de Bariri, Muitos sucessos fizeram, E continuam fazendo, Músicas dessa dupla, Constantemente o pessoal ainda nos pede, Músicas gravadas 60 anos atrás, Ainda são pedidas, São executadas, Não somente aqui, Mas em todos os programas radiofônicos, Que apresentam este gênero musical.